Vou mostrar pra vocês onde ficou Onde foi a gasolina que eu coloquei Onde ficou, não, onde eu coloquei E os retrovisores de XT Depois eu vou fazer um videozinho Mostrando eles com detalhe, né? E de boa, porque aí vira e mexe Os caras fazem uns comandinhos aqui Desse lado esquerdo, eu vi do outro lado da pista Então tem que ir de boa Porque eu vou voltar, né? Tá chegando aqui no posto Shell Né? Devagar que tem um radar aqui Muita gente fala que o radarzinho Tá quebrado, mas eu não acredito não Sai fora, mano Então o posto que eu abasteci foi esse daí, né? Que a moto ficou um lixo Mas é o seguinte, pessoal, eu não posso provar que a gasolina daí Olha lá, um caminhão da Petrobras Eu não posso provar que a gasolina daí é É batizada, porque eu não fiz nenhuma Como é que se diz nada Não fiz nenhum Hum Como é que se diz uma análise, né? Tamo aqui no Shell Vou botar a moto aqui no cavalete E tá aqui o restante aqui do... Do aditivo Do carosene, malandro Olha o tanto ainda que falta Dá pra ver aí no vídeo, ó Não sei Que é o carosene, pessoal Metei o restante aqui De aditivo, né? Aditivo de avião Isso aqui é a indicação do Paulo Mas é de boa, mano A moto tá um canhão Vou meter esse carosene aqui de volta Tô nem vendo, filho Fica a minha moto agora Tá uma nave Pronto, rapaz Tá aí as 300... Mais ou menos uns 300 300... 300... ML ML de carosene Se aparece alguém aqui Pra nos atender Completar o tanque, né, pessoal? Lembrando aí Quem for fazer esse esquema aí O tanque tem que tá com gasolina, pô Se você abasteceu no álcool aí É bom você abastecer uns dois tanques de gasolina E depois... Ele tem uns aditivos ali, ó 21 e 30 B12 Não sei nem pra que que é 22, 14 Válvula Tem ali de válvula também É... Deixa eu ver ali De gasolina Max Flex Proal Bandial Sei lá que porra é aquela Bandal Bardal Sei lá Ah, deixa eu tirar aqui a chave do tanque Deu zerar aqui também o KM E o posto, pessoal Aquele posto ali, ó Pera que eu vou voltar aqui pra vocês verem 375 Posto, ó Aquele dali Aquele Petrobras ali, ó Olha lá Gasolina 3,40 Vai 3 e pouco também É caro lá, mano Uhum Bom dia Essa moça completa aqui 375 Você coloca a V-Power pra mim Completar Deixa eu levantar o capacete aqui por respeito, né Deixa eu colocar Coloquei gasolina naquele posto ali e a moto tá um lixo Aquele dali Enchi o tanque É, no BR Nunca mais eu boto gasolina ali Tive que botar querosene dentro do tanque pra poder limpar, né Isso é doido Agora eu filmei ainda no dia que eu tava lá Ainda mesmo eu não quis arrumar a treta Eu não quis ir lá Trabalho em bom jumento Eu só abastei pro Shell, né Eu só abasteci lá só de alveio Só Shell Fui lá na tal da grid lá Ela é boa, né Eu sei onde é Ela não quer, né Quer que você brilhar com a pelinha? Eu sei, eu sei onde é Ela é bom, um pequeno, né Tem um pequeno e um grandão Eu sei qual é Eu já abasteci lá Acho que ela vem rica Ela vem sempre Ela vem sempre aquecer, né Não tiver aquele cedo Eu sei Eu não manjo muito de gasolina Mas abasteci lá no outro Ficava um lixo Eu não passava de sempre Ah, uma roda nova dessa, hein Muita pra caramba, né E só Shell abastecer, hein Vou começar a abastecer só aqui, só Essa é você abastecer no lugar só Se tiver algum problema, você sabe onde que é, né Se você abastece no carro ou no outro Você não sabe nem o que tem que contar Se tiver algum problema Não é o problema Não é o problema Eu deixei ele esvadear bastante Eu coloquei uns 300ml de ferozene agora É, porque aí limpa, né Limpa, né O ferozene é bom Não cabia, um amigo meu que não diz Ele limpa O pessoal põe muito porque a gente tem que arraibir também A gente tem que arraibir também É, é, é Tem gente que é corajoso, né É Então o que ela colocou no carro dele aí 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 É Não, mas tá sempre quebrou também Tirou todo o combustível Tirou todo o combustível e colocou Saúde de gorra Ainda eu pensei em tirar o tanque e tirar a gasolina Não colocou a gasolina É, vai colocando o outro, né Que aí vai queimando aqui Acho que é queimando se a gente não tem Não tem nem de olhar pra lá E era um posto que era pra ser bom o combustível, né É, é, é Tem um pouco moio aí, né Tem um pouco moio aí, né Tem um pouco moio aí 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 Tem um pouco moio aí, né Na Bahia do Subaiano Lá quando chovia nos postos Entrava água Aí era do meio cabo no lixo Ela tá aí, você ali vê Tá na Bahia? É Lá de Vitória da Conquista Os postos que entrava água Mas já não abastecia, né E a coisa quando tudo Puxa era só água, né É É Olha lá É 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 lá pode. Obrigado, hein, moça. Bom dia. Deixa eu abaixar aqui, rapaziada. Então, a moça falando aqui também que os caras colocam bastante aqui, velho. Querosene pra limpar. Deixa eu ver. Ó, pra vocês verem quanto que fez. 375 dividido por 12.5. Fez 30, já, já. Fez 30 com um litro só, mano. Uma gasolina ainda com kerosene, né? Zerei aqui. Por enquanto ainda a moto não vai estar 100%, porque tinha que ter... Tinha dois litros e pouco ainda dentro, né, mano? Fiquei com medo, sei lá, velho. Vem aqui, sacudir, vim ver um pouquinho assim, mas tinha mais dois litros ainda. E aí, veio um rapaz aqui agora, não sei se deu pra ver, a câmera tava pra cima, pra abastecer num galão de... de plástico, quando eu veio comprar óleo diesel. Óleo diesel. Eles não venderam. Isso aqui não vende não, só se tiver com selo de um metro. Que é bem rigoroso, a moça disse que aqui é tudo filmado, né? Falei pra ela do pôster ali, ó. Vou passar de frente o pôster ali, velho. Né? O Petrobras era pra ser top, né? Porque a maioria são top. Poxa, agora tá no... Tá no kerosene, pô. 300ml de kerosene. Né? E o restante de gasolina pra... Ó, esse cara aqui, desse carro verde aqui, que ele abasteceu lá no... Com galão. Nem sei se dá pra ver o galão. E abasteceu lá, mas eles não abasteceram não, mano. Abasteceram diesel, né? A moça disse que não, que só com selo de um metro, né? E é isso aí, rapaziada. É, volto a lembrar vocês, né? Que eu abasteci minha moto no posto aí, né? A moto virou um lixo. Mas é aquele esquema, né, mano? Eu não posso provar que a gasolina daí é batizada porque eu não fiz nenhuma análise e tal, né? É coisa de boca, mas minha moto virou um lixo. Foi nesse posto aqui, ó. Eu quero que se foda, eu não tô nem aí. Foi nesse Petrobras aqui que eu abasteci minha moto. É tanto que você não vê quase carro, né? O milagre que não tem uma viatura aí da polícia porque é cheio de viatura aí. Né? Sempre tem viatura aí fazendo a segurança do posto. Então tem que... Ah, tá só piscando. Não sei se eu tava piscando pra... Pra parar, né? Mas é não. Então é isso aí, rapaziada. Depois eu vou fazer um vídeo aqui falando do retrovisor, né? Igual eu já citei aqui no vídeo. Do retrovisor da XT. Né? Eu gostei pra caramba. Já tô com a anteninha levantada aqui. Ainda é cedo, ainda é umas 10 da manhã ainda. Tô de folga, de boa, nada boa. Graças a Deus, desde o Natal, Ano Novo, trabalhando sem folgar um dia. Né? Vou parar aqui no supermercado aqui que eu vou comprar umas... umas... umas verduras pra minha filhinha, né? Uns beter... umas beterrabas. Vai dar uma puta e fica com o carro ali na calçada e não sai. Né? Parar aqui no lugarzinho próprio pra moto, né? Tô usando umas balizas de moto e não tô muito bom não, viu? Tem esse bambino aqui também. Nunca abasteci aí. Ui, garoto. É isso aí, rapaziada. Ficando por aqui. E querosene, só alegria, viu? A moto tá outra. Fui.